Se eu te forralar no meu capô, você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar, e povo não nega Também não arrega Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Se acabar, menino, solo, rala e rala E no em, em, em Marinha Melha, canta pra nós, vai lá! Vou deixar minha marca, uh, uh, uh No seu coração E quando lembrar, vai me procurar Vou caprichar negro, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossas mentes Se eu te forralar no meu capô, você vai ficar é louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar, e povo não nega Também não arrega Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Se acabar, não é, só no rala e rala E no em, 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 outro em vão Legal! Um abraço de meus filhos, Gustavo e Luan Gabriel Outro em vão! Vem, só no corral Vou deixar minha marca, uh, uh, uh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar negro Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Vambora se esfregar Vambora, 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 vambora Se acabar, mené Só no rala e rala Bairão da Cotinha Um e dois Obrigada, Lucianinho dos Teclados